E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos nesse vídeo. Meu nome é Ebers, pra você que não me conhece. E hoje nós vamos falar sobre um tema tão importante nesse ano de 2021, né? Quer dizer assim, fique feliz, porém nunca satisfeito. Mas antes de nós abordarmos esse tema, preciso que você já deixe o seu like nesse vídeo, inscreva-se aí no canal, não se esqueça de ativar o sino pra receber as notificações. Bom galera, hoje é terça-feira, dia 28 de dezembro de 2021. Pouquíssimos dias pra gente entrar num novo ano aí, no caso ano de 2022. Mas, como eu falei, fico feliz, porém nunca satisfeito. Tenho certeza que nesse ano de 2021 você, assim como eu, teve aí diversos momentos felizes, na verdade. E não tem nenhum problema isso acontecer, faz parte da vida, isso tem que acontecer. Momentos felizes fazem parte pra que a gente venha sempre estar progredindo. Mas na verdade, a progressão na nossa vida, ela só o mesmo acontece quando a gente se encontra em um grau de insatisfação. Porque se você ficar satisfeito com aquilo que você já tem, com aquilo que você possui, com aquilo que você conquistou, você vai viver com isso, talvez você morra com isso e você não vai conseguir ir para um próximo nível. Ah, mas isso tem problema? Não. Na verdade é que isso é o problema. Porque quando nós estamos satisfeitos, faz com que a gente impeça de evoluir, de continuar, de progredir aí na nossa vida. O ser humano, ele foi feito pra constante evolução. Você que me acompanha, não é diferente. Por isso, galera, feliz sim, mas nunca satisfeito. Quando você, agora vamos mostrar o outro lado, né? Quando você é um ser humano insatisfeito, por mais que você seja feliz, mas ao mesmo tempo se carrega dentro de você essa insatisfação, o que que acontece? Você sempre está buscando coisas para conquistar, coisas para estabelecer novos conhecimentos, enfim, conquistar coisas novas, traçar novas metas. E é justamente isso que nesse ano agora, que se termina 2021 pra 2022, que fará total diferença, sem dúvida nenhuma, com relação aí ao progresso da sua vida. Tá certo? Então, fico feliz, sim. Isso é muito bom, galera. A real felicidade não é o que você conquista. Não se encontra nas coisas que você apenas consegue durante o ano. Seja aprovação num concurso, seja conquistar um carro, uma casa, um relacionamento, uma família muito estabilizada. Não é isso a felicidade por si só. Felicidade é um estado de espírito. Então, pra que você possa entender, pra que você venha ser feliz, começa de dentro pra fora, e não de fora pra dentro. Tá certo? Quando você, quando eu, quando todos nós fortalecemos o que está dentro, o espírito, o lado de fora, consequentemente, mostra... Ou melhor, o lado de fora, irá mostrar essa felicidade que nós temos. Tá certo? E por que a Bertin está insatisfeito? Justamente porque a insatisfação que faz a gente sair da zona de conforto, daquilo que todos nós gostamos, que é estar num lugar confortável, num lugar seguro, num lugar até então... E seja tranquilo, na verdade. Quem é que não gosta de estar num lugar como esse que eu tô falando pra vocês? Mas, é justamente fora desse lugar. Na zona de conforto. Fora da zona de conforto. No lugar que, sabe, é suspeito. No lugar que você tem que ficar totalmente ligado aí. 24 horas aí. Não digo 24 horas porque a gente precisa dormir, mas... No lugar que você precisa ficar em um estado de alerta. É isso que faz com que você, eu, ou qualquer outra pessoa, venha sempre estar em busca de novas coisas. Né? E não digo novas coisas não, mas... Talvez aquelas metas que você traçou logo no início desse ano de 2021, você lembra? Então, se você traçou essas metas no início de 2021, e até hoje eu não consegui conquistar porque, querendo ou não, o ano... Esse ano de 2021, como o outro ano anterior, de 2020, foi um ano difícil, com relação à pandemia, vamos... Pega aqueles planos e vamos colocar agora como meta pra esse ano de 2022. Mas não espero o ano virar pra você começar a fazer algo diferente, algo novo, ou até mesmo algo que você tenha colocado no papel. Comece de hoje. Fazer agora. Um pouco, todos os dias. Um por cento, todos os dias. Busque sim, a insatisfação pra você. Esteja insatisfeito. Porque só estando insatisfeito, que vai fazer com que você venha se transformar. Se transformar em queberte. Se transformar em uma pessoa melhor. Tá certo? Espero que esse vídeo, essa mensagem tenha te ajudado. Esse ano agora, principalmente nessa última semana, é uma semana de muitas reflexões, de metas a serem traçadas, já para o próximo ano. e já é de começar a fazer. E não deixar para o ano que vem, não. Não deixar para o amanhã, não. Começar a fazer de agora. Porque só assim a gente vai conseguir alcançar coisas novas e mudar a história da nossa vida. Seja feliz. Porém, esteja sempre insatisfeito. Tá certo, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa mensagem. Se te ajudou ou se fez sentido pra você, peço que você deixe seu like nesse vídeo. Inscreva-se no canal. E não se esqueça de ativar as notificações. Estou agora fazendo a minha caminhada. Voltando, né? Na verdade, eu nunca parei. Ontem, fiz o meu card na bicicleta, mas não filmei pra vocês. E hoje estou fazendo ele a pé. Vai ter um tempinho que eu não corro, mas faz parte. Tá certo, galera? Então, vamos pra cima. Topo é o meu, é o seu lugar. Topo é o lugar pra aqueles que estão dispostos aí a pagarem o devido preço pra estar lá, chegar lá, sobretudo, permanecer lá. Tá certo? Forte abraço a todos. Valeu, falou e fui! tchau, 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 tchau. E aí, tchau.